A primeira partida é o quinto. Tudo pronto? Pancuri mal pisada. Está ali o Trivento. Atenção! Oi, dada a partida para o quinto páreo do programa. Guardian Thunder pelo Milo de Raia. Pancuri por dentro. Pancuri tomou a ponta. Lá por fora, Guardian Thunder aparece em segundo. Ruby Rouge passou para terceiro. La Plata em quarto. La Plata em quinto, Red Current na sexta colocação. Palo Fighter, penúltimo. Trivento em último, Tirano Face. Os animais vão da primeira para a segunda metade da reta oposta. A panteira é Pancuri. Mantém um corbe inteiro de vantagem. Guardian Thunder em segundo. Ruby Rouge. Lá por fora, em terceiro. Pelos Paus em quarto. La Plata em quinto. Lá por fora, Red Current sendo atacado pelo Palo Fighter. Entraram pela variante. É Pancuri em um e dois. Vantagem. Guardian Thunder em segundo. Ruby Rouge. Lá por fora, avança. Tenta a segunda. Pelos Paus. La Plata em quarta. Avança por dentro. Vão se aproximando da reta final. Contornam a curva de chegada e vão entrando pela reta final. A Pancuri, Pontei, Guardian Thunder avança por fora. E cá por fora, Ruby Rouge. Piloto quietinho. Guardian Thunder por dentro. Ruby Rouge por fora com La Plata mais desgarrado. La Plata avança por fora. Ruby Rouge e La Plata. La Plata por fora. Vai sacando cabeça e pescoço por dentro. Vai voltando Ruby Rouge. Ruby Rouge e La Plata. Cabeça, 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 cabeça. Ruby Rouge. Livrou cabeça, pescoço de vantagem. La Plata em segundo. Ruby Rouge. La Plata cruzam a faz de avinal Ruby Rouge. La Plata. Red current até os demais. Anunciamos.